Bom gente, hoje aqui a gente tá num simulator meio diferente, velho. Basicamente é um simulator de patins aqui, que a gente pode ir pegando essas coisas no chão e vai ganhando XP. E quanto mais XP a gente tiver, mais level a gente vai conseguir, e consequentemente vai ficar mais rápido também. Então o objetivo do jogo é basicamente isso, porém pra não ficar uma progressão meio lerda, depois a gente vai gastar alguns robuxzinhos, beleza? Só pra gente ver como que fica mais OP. Porém aquilo, ó, no começo não tem mistério, velho. A gente vai pegando aqui esses triângulos, tem outras formas também, como por exemplo ali na frente tem um quadrado, e eu vi que até patinando mesmo, mano, andando normal, a gente também ganha experiência, beleza? Então isso a gente pega mais pra acelerar mesmo. Aí ó, já upamos aqui, tá vendo que a gente ficou até um pouco mais rápido, velho? Não sei se vocês conseguiram notar, mas pra mim aqui teve uma diferença, tá? Inclusive, ó, já bora pegar esses aqui, mano. Nossa, tem muito aqui, velho. Boa! E cara, a gente já tá nível 2, né? Se eu pegar isso aqui, será que é um boostzinho? Não, não entendi, mano. Eu pensei que era um boost. E tem meio que aqueles círculos lá em cima, só que tipo, a gente nem sonha em chegar nisso agora. Eu tô realmente bem lerdo no momento. E infelizmente não vai dar pra gente chegar por enquanto nesses negócios, né? Que provavelmente deve dar muito mais XP, muito mais ponto. Olha isso, velho. Aqui tem muita coisa pra pegar. Então calma aí, ó. Já sobe pra cá, já pega esses aqui, isso aqui. E a gente já vai evoluir aqui também pro nível 3, né? Calma aí, só mais um, ó. Calma. Eu pegar esse, beleza. Foi, foi. Estamos no nível 3 agora, velho. E ó, já estamos mais rápido, mano. Mas pra acelerar isso daqui, vamos estar gastando um soubookzinho, né? Eu não vou gastar muito, mano, ó. Vou comprar esses daqui, calma aí. Ó, mano, basicamente é isso, cara. É 200 robux aqui. Só pra dar aquela agilizada, comprei. Ok. Nossa! Mano, mano, deu muita agilizada, né, velho? Deu muita agilizada. A gente evoluiu muito o level. Meu Deus. Cara, mudou muita coisa. Inclusive, agora a gente tem o pet, né? Que é esse Green Spirit. Então ele deve dar mais coisa, ó. Mais XP, boa. E cara, a gente tá muito veloz agora. A gente tá muito veloz mesmo. Então agora é só ver pra cá. Pega esses triângulos aqui, velho. Boa, mano, boa. A gente também consegue farmar gemas, tá? E a gente pode abrir isso tudo aqui. Na verdade, esse aqui é 1.500. É meio carinho até. Ah, mas eu vou abrir esse daqui mesmo, mano. Vamos ver o que a gente ganha. Beleza. Viu um raro? Boa, velho. Um raro aqui era 15% de chance, né? Então foi bom. Ele dá aqui mais 10 gemas, mais 12 de steps. E olha o tamanho do pulo que eu dou aqui, velho. Olha isso. Nossa, velho, mudou muito. Será que a gente chega aqui nessa argola? Nossa, a gente chegou, mano. E dá muito XP. Tá, deixa eu fazer isso nos outros ali agora. Calma aí. Vamos pegar aqui um pouco de ponto. Muito bem. Agora bora vindo aqui, né? Ó, vamos tentar acertar aqui. Nossa! Vem! A gente foi em cima da loja, mano. Calma. Se eu ir só direto assim, será que a gente já acerta essa argola? Ó. Na verdade não. Calma. Vamos ver. Eu acho que vou até passar. Boa, foi. Agora foi. Ah, e aqui tem patins diferentes também, não tem? Ah, mas no caso custa robux. Entendi, mano. Oh, não quero não, hein? Gastar robux no patins. Daí é sacanagem. Tá, deixa eu ver aqui. Custa quanto? 300 gemas, né? Pra conseguir seu primeiro patizão. Aqui é quanto? 2.500, mano. Eu vou... Mano, é trail isso daqui. Tem chance de vir trail também. Vamos abrir então, que a gente não deu nenhuma. E beleza. Veio... Tá, veio o faraó, né? Veio um pet aqui pra gente. Vamos equipar também? Dá pra equipar? Não. Nossa, mano. Não dá pra equipar, véi. Então a gente saiu meio no prejuízo aqui, porque basicamente a gente pegou o mesmo pet com o mesmo status, né? Ah, então eu vou ter que vender, mas na real nem compensa vender, velho. Vai ficar aí mesmo. Dá pra fazer rebirth também, só que aí você precisa de 50 levels. Aí você ganha 7k de gemas, ganha mais multiplicador. Interessante, interessante esse rebirth aqui, véi. Ó, e o negócio é acertar essas argolas, mano. Não tem jeito, porque elas dão muito XP mesmo. Então calma, eu tô vendo uma roxa ali, que provavelmente ela é muito boa. Vamos ver isso agora, ó. Calma. Na verdade eu fui errado. Agora. Ah, mano, eu passei, véi. Que isso? Calma, agora vai. Não foi. Agora. Calma. Equilibra. Opa. Foi? Não, não foi, véi. É muito difícil de acertar. Calma aí. Passei de novo. Desisto. Eu vou naquela ali que é mais fácil. Tá, ó. Bora. Pega impulso e pula. Não. Foi errado. Será que eu tenho que pular aqui, mano? Ó. Pula aqui e ali. Não. Também. Não, mano. É meio difícil de acertar. Ó, vou acertar. Vou tentar acertar uns de um lugar mona da vez. Vocês vão ver, véi. Calma aí. Vamos vir daqui de trás, tá ligado? Pera, eu vou tentar só mais uma vez esse daqui, ó. Eu vou vir pra cá e vou pular aqui. Não, não acertei. Mas foi por pouco também. Não faltou muito, não. E aqui? Se eu pular pra cá vai acontecer o quê? Não sei, tá? Não consegui acertar nenhuma. Agora. Nossa. Nossa, eu vou acertar aquela roxa. Não, não vou acertar, não. Tem meio que umas corridas aqui no jogo também que a gente pode fazer, véi. E eu não sei se a gente tá preparado ainda, né? Mas a gente vai fazer que a gente vai ver o que que vai ganhar também. Meu Deus! Agora eu pulei alto. E será que tem como ajustar o quanto de velocidade eu pego? Eu acho que não, viu, mano? Opa, tem uma reward aqui em mais 500 gemas. Eu nem tinha visto, véi. Nossa, isso deixa você mopê rapidão, né? Esse baúzão. Porque, tipo, basicamente você já vai quase ter um pet, entendeu? Então, realmente, aquele baú ajuda demais. E, ó, vou tentar acertar de novo. Não consegui, mano. Meu Deus, cara. É muito difícil. Ah, vou pegar tudo isso aqui, mano. Vou pegar tudo. Calma aí. Pegar esse triângulo. Esse triângulo também. Vai. Vamos formar tudo aqui. Beleza. Oh, véi. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou no servidor público, mano. Vamos dar uma olhada com o pessoal. Voltar e tudo mais. Eu não sei se no jogo tem mais mundos para a gente explorar. Mas parece que, aparentemente, por enquanto, não. Nossa, eu falei três palavras, mano da vida. Parece que, aparentemente, por enquanto... Meu Deus. Plique tá doido. Mas vou lá, mano. Vou lá dar uma olhada. Tá, beleza. Já estou aqui no servidor normal. E agora é só esperar, né? Para ver se a galera, tipo, vai começar a corrida. Na real, começar vai começar daqui 37 segundos. Que tá mostrando aqui. Mas, no caso, tem que ver se vai ter gente para disputar a corrida, né? Eu acho que a galera vai, ó. Tem, inclusive, uma pessoa muito mais rápida do que eu ali. E esses steps, mano, eu não sei para que serve ainda. Bora dar uma olhada. Ah, step e tal. 5k de steps. Isso aqui é para comprar. Não estou afim. Rebirth. Você precisa de 50 levels para fazer rebirth, né? A gente está nível 23 ainda. Eu acho que, no caso, esses steps aí é para ganhar velocidade mesmo. Não tem jeito. Oh, vai começar a corrida, hein? Bora, galera. Bora nessa corrida. Inclusive, a pessoa que está mais rápido que eu está na corrida, né? Então, provavelmente, primeiro a gente não vai ganhar. Mas só bora, velho. Eu vou full reto aqui, ó. Eu vou reto mesmo. Na verdade, eu vou... Que isso, meu amigo? O cara cheio de ignorância. Ele já está lá no final, praticamente. Ó, já pula para cá. Meu Deus. O cara já ficou em primeiro. Segundo. Calma. Terceiro, pelo menos. Terceiro, pelo menos. Beleza. Gamos ali 100 gemas. Bem de boa. Bem tranquilo. Quem ganha primeiro, ganha 500 gemas, mano. Meu amigo. Mas vai ser difícil de ganhar desse povo, velho. Como é que ganha? Os caras, vocês viram? Eles só deram um pulo e já foram lá longe. Vai ficar difícil mesmo. Não tem como, mano. A gente tem que ficar bem mais rápido. Na real, deve até ter como. Só que, talvez eu tenha ido errado na corrida, né? Tipo, talvez não compensasse pegar aquele primeiro pulo. Não sei, mano. A gente vai tentar de novo, só com uma estratégia diferente um pouco, assim, vai. E, na real, vamos continuar farmando. Porque, tipo, a gente tem que farmar mais velocidade. E tem uns negócios aqui, galera, que a gente vai pegando. E ele dá gemas, né? Ó, que é esse daqui, tá vendo? Ó, vou pegar aqui, ó. Deu 68 gemas. E isso aumenta também de acordo com o seu patch. Então, se você tiver um patch melhor, vai dar mais gema. E, ó, a gente tá quase juntando 2.500 e dá pra abrir pra aquela caixa de novo, sabe? Que eu quero tentar conseguir uma trail, gente. Sério mesmo, mano. Deixa eu só achar aquela caixa agora. Eu acho que é ali, ó. Calma, deixa eu ver se tem uma mais barata que tem chance de vir trail. Tem, ó. Raro trail, incomum trail. Só que tem chance de vir legendary trail. Tem até mythical trail. Então, vamos tentar. Ih, o que que veio? Oh, eu ganhei o patch mythical. Que é o dragon. Ele é 15%, véi. E, olha, ele dá 10 gemas e 20 de steps, né? Então, é melhor que o nosso aqui. Já vamos equipá-lo no momento. Boa, mano. Agora a gente vai ficar o pé, hein? E esse outro patch aqui, ele é o quê? Será que ele é mythical também? Eu acho que é, véi. Ele é mythical, os dois. Tá vendo que é laranjinha? Boa, mano. Da hora, da hora. Vai começar a próxima corrida daqui 10 segundos. E vocês sabem que eu vou, né, mano? Eu vou mesmo. Eu não tô nem aí. Pra gente ficar bem rapidão e conseguir bastante gema e tals e tals. Meu Deus, buguei. Calma. Ah, mano. Eu não saí pra fora da corrida, né? Beleza. Estou de volta aqui. Olha o tamanho do pulo que a gente consegue dar, véi. Nossa senhora. Calma, eu vou vir pra cá, ó. Que a gente vai direto. Calma. Beleza. Agora já dá aquele pulão. Bora. Falou. Falou. Vou embora. Vou embora. Ah, não tem como ganhar desses caras. É a velocidade deles, véi. Por que eles são mais rápidos que eu? Não entendi. Ah, ou eu que devo ser burro também, né? Eles devem pegar impulso em algum lugar, mano. Não é possível. Ó, ganhou em primeiro, segundo e eu em terceiro, como sempre. E esses caras, eu acho que não tem mais velocidade que eu. Porque, ó, aqui em cima só tem uma pessoa com esse... Ah, mas no caso... Talvez eles tenham o Rebirth, né? Mas parece que não. Não tem Rebirth, não, mano. Ué, não entendi, então. Deve ter alguma coisa que eu não tô fazendo. Alguma Trail. Sei lá, véi. Eu queria conseguir uma Trail, mas a gente não tem gema pra isso ainda, né? Ó, deixa eu pegar essa gema aqui. Beleza. Ó, já tem outra aqui na frente. Boa. Ok. E, mano, eu quero formar aqui, ó. 600 gemas que tem esse daqui, que tem chance de vir Trail também. Uma rara. E já seria ótimo, né, véi? Então, bora ver. E veio uma... Tá, veio um pet comum, mano. Ah, não, mano. Aí é complicado, véi. Porque esse pet não vai valer nada. Eu vou vender aqui. Não vai ter jeito. Eu vou vender esse Wario também. Eu não vou usar mesmo. E não tem como trocar, né? Então, não adianta, véi. A gente teria que vender mesmo. Não ia dar pra fazer nada. Ó. Quase que eu acertei um negócio aqui, mano. Pera, eu tenho que acertar. Aí. Agora foi, né? Possível. Foi. Boa, mano. Boa. E o negócio é esse, mano. Vamos ir pulando aqui, ó. Que uma hora a gente acerta um desse que dá muita coisa. Calma. Eu vou subir nesse prédio aqui que tem várias coisas, ó. Vamos pegar tudo. Beleza. Já pega esses aqui de baixo também. E quanto mais rápido você fica, mais XP você vai ganhando também, né? Porque você vai andar consequentemente mais. E quando você anda... Calma, deixa eu falar de novo. E quando você anda, você também ganha XP. Nossa, olha esse pulão que eu dei, véi. Mano, esse cara aqui parece um jato às vezes. Eu não entendo. Os caras conseguem correr mais que eu às vezes, mano. Eu não entendo mesmo. Só que aí você vê os steps, às vezes tem até menos, sabe? Mas, ó. Vamos pra corrida de novo, mano. Vamos pra corrida de novo. E eu vou fazer o seguinte. Eu não vou pular nesses troços. Só naquele último ali que for pra finalizar, tá vendo? Então vamos só direto... Ah, mas essa pessoa é mais rápida que eu mesmo. Não tem jeito. Mano, como que ela é mais rápida que eu? Véi, ó. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe por quê? Porque eu vi ali, ela tá com 5 mil de steps só, galera. Ó, ganhei em segundo. Não ganhei em segundo não, mano. Ó, eu vi que o nick dela é no nope... Mano, ela tá com 5 mil, véi. Como que ela tá ganhando? Será que ela tem uma trail e a trail aumenta a velocidade? Não é possível. Eu tô achando que é isso, mano. Trail só pode aumentar a velocidade, véi. Porque não tem outra explicação. Ou eu que tô fazendo burrice. É um desses dois. Mas eu... Oxi, meu boneco ficou doido. Eu prefiro que seja a primeira opção, né? Porque senão eu vou estar me chamando de burro aqui. Mas enfim, eu vou lá, mano. Eu vou lá porque, véi, não é possível. Calma aí. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Já vamos farmar mais um pouquinho. Papum. É, mano. Eu vou ter que abrir aqui de 600 de novo. E torcer pra vir uma trail agora. Porém a chance é bem baixa, né, véi? É bem baixa mesmo. É tipo 10, 15%. Mas vamos tentar, né? Ó, vou abrir aqui. Beleza. Oxi, não tenho? Como assim não tenho? É, tô com 600 gemas ali, cara. Olha, eu tô com 600 gemas. Tá, vamos pegar mais um aqui então pra ver, né? Aí, ó. Beleza. Ah, se não for agora eu desisto. Se não for agora não tem como. Vamos lá. Open. Por favor. Venha uma trail. Ah, mano. De novo, cara? Só comum, mano. Pelo amor de Deus. Quanto que é pra comprar a gema? 1k de 15 Robux? Ah, calma aí. Vamos comprar 50, vai. Vamos comprar 5k aqui, ó. De gema. E beleza. Agora vai. Não é possível, véi. Ó, vou tentar duas nessa aqui, tá vendo? Vamos lá, mano. Vem uma trail. Vem uma trail. Otomitical? O que é isso, cara? Eu tô com sorte de vir uma trail, mas não tô com sorte de vir uma trail, mano. Vem uma trail aí, cara. Boa. Oxi. O que é isso? Ah, não. Me fala que... Ah, mano. Não é possível. Isso não é uma trail? Ah, é uma trail sim. Beleza. Ah, dá mais 5 gemas e mais 10 steps. Beleza, ó. Da hora. Da hora. Gostei, mano. Gostei. Top demais, véi. Top demais. Agora a gente, no caso aí, consegue mais steps, né? E eu tava pensando aqui, sabe por que eles tão me passando? Eu acho que tem alguma game pass, ó. Duas vezes speed. Agora sim faz sentido. Agora faz sentido, mano. Nossa, véi. Esse pack é isso, hein? Calma. A gente já vai comprar isso. A gente vai ver também, né? Se era isso mesmo. Mas provavelmente é. Já havia ali. Nossa, as pessoas vão passar primeiro. Ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ah, ganhei nem terceiro agora. Ah, não. Agora a gente ganha corrida, gente. Vou comprar esse duas vezes speed aqui, ó. Calma. Ah, tá. Duas vezes races. Tipo, eu pensei que ali fazia ganhar, né? Não. Mas eu li errado. Ok. Comprei, velho. Comprei. Tô nem aí. E agora a gente tá duas vezes mais rápido, né? Realmente. A gente tá duas vezes mais rápido. Meu Deus. Agora eu não consigo nem andar direito. Nem controlar o boneco. Mas tudo bem. Agora que ficou bom pra gente corrida. Meu. Mano. Mano, mano, mano. Calma. Vamos pular aqui. Nossa senhora. Agora a gente tá rápido. Certeza que era isso, véi. Eu acho que eles estão com esses duas vezes race. Porque eles estavam correndo mais rápido que eu. Eu não tava entendendo. Agora que eu vi que tem uma Game Pass de aumentar duas vezes velocidade. Então faz total sentido. Meu Deus. Tomei. Tomei. Acertar em shaming. Beleza. Vamos indo. Ó. Só de andar, véi. A gente já ganha XP. Tá vendo? Só de andar a gente já ganha XP. Porque aí é bom a gente pegar essas coisas aqui que tá na frente, né? Que tá mais XP ainda. Então top demais. E vamos tentar acertar as argolas também. Só que nessa velocidade é muito difícil, velho. Mas na moral. Eu quero ganhar pelo menos uma vez em primeiro lugar. Não sei se vai ter como. Segundo lugar eu já tô aceitando, vai. Porque a gente tava ganhando só em terceiro. Mas bora ver, né? Bora ver se a gente consegue. Meu Deus. Eu até errei o caminho aqui. Próxima corrida é daqui 40 segundos. Então é bem de boa, de esperar. E tem corrida a todo momento, né, mano? Esse que é o bom. E eu acho que, assim, é o melhor método de ganhar gema, eu acho. Claro que se tiver o pet muito, muito OP, talvez aqui compense mais. Só que, assim, se você ganhar primeiro na corrida, se tiver um servidor você e mais um, às vezes. Ou até mesmo um amigo seu. Vocês se revezam, né? De um ganhar uma vez, outro ganhar outra. E tá, eu fiquei bugado aqui, mano. Eu fiquei bugado. Meu Deus. Ainda bem que vai ter corrida. E, meu... Mano, o que que aconteceu, velho? Eu fiquei preso aqui, velho. E não dá pra sair, tá, mano? A gente vai ficar aqui preso. Tá, vou pra corrida. Ainda bem. Nossa, eu quero ver, velho. Nossa, se eu não ganhar agora, não tem jeito, velho. Se eu não ganhar agora, eu não sei o que fazer. Ó, essa pessoa aqui, ela tá com 5 cad steps. E ela tá ganhando segundo sempre. Então, tipo, não tem muita explicação. Ah, agora a gente tá rápido. Agora a gente tá... Ah, eu quero ver agora. Eu quero ver agora ganhando a gente. Ganhamos já. Agora sim. Agora a gente foi em primeiro. Era isso mesmo, tá vendo, gente? Agora eu cheguei rápido, hein? Mas, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, são 3 vídeos todos os dias aqui no canal. Então, se quiser se inscrever pra não perder nenhum. Tamo junto demais. E tchau.